o salve galerinha tudo depois com vocês e quem fala micfester e gente esse vídeo aqui é só um aviso rápido mesmo tá na verdade são dois avisos que eu tenho que dar para vocês primeiro a o primeiro aviso galera é basicamente que fiquem ligados nas minhas redes sociais olhem me sigam na página do facebook me siga na twitch né principalmente o facebook e twitch porque eu vou hoje talvez ou amanhã irei fazer uma live de teste no facebook tá eu estou tentando fazer live em outras plataformas para ver como é que tá e deixa eu fechar esse negócio no celular é então me sigam lá gente todo dia tá tendo live na twitch só ontem que não teve conta eu resolvi dar um descanso tá alguns dias não está tendo live galera porque entendi que minha cabeça não tá boa para fazer live eu prefiro mais ficar sozinho mesmo jogando e então me sigam vamos lá galera esse é o primeiro aviso e o segundo aviso eu acho que é o motivo de todo mundo tem entrada aqui né é o discord nitro galera o sobre o discord nitro aqui do sorteio né como que eu participo do sorteio você vai ler beleza eu recomendo que você leia para depois não vir reclamar comigo né se dá algo de errado e você vai vir aqui ó e reagir com esse moldezinho só você clicar uma vez em cima que pronto você já tá participando do sorteio lembrando galera o ganhador né a deve estar na live que o qual live o sorteio vai ser dia 20 tá aqui tá dia 23 mas o sorteio vai ser dia 20 e a live ela vai ocorrer a partir das sete horas da noite e ela pode e talvez ela vai ser aqui no youtube ou na twitch ou no facebook tá eu vou avisar no discord aqui antes então fiquem bem atentos galera outra coisa também o que que eu ia falar aqui cara é a live vamos supor que eu vou fazer a live de sete até meia-noite o sorteio só vai encorrer entre sete e as dez horas da noite beleza sete horas da noite dez horas da noite passou de dez horas da noite você chegou lá e outra coisa galerinha o ganhador deve estar na live tá se abençoou um pedro aqui ganhou o sorteio mas ele não tava na live então vamos sortear novamente beleza gente ou seja o que eu recomendo para vocês é que vocês fiquem na live o tempo inteiro a partir das sete horas até pelo menos chegar no horário do sorteio galera é essa minha recomendação para você não perder beleza galerinha era só isso mesmo era só para deixar o aviso para vocês o discórdia vai estar na descrição minha twitch também meu facebook também seguem lá beleza se não quiser perder o sorteio qualquer aviso galera eu vou estar escrevendo aqui na aba sorteio está não precisa ficar perguntando toda hora qualquer aviso igual esse que eu escrevi aqui tá lembrando que a pessoa deve estar na live e é isso galerinha tamo junto falou até a próxima fui